Uma mulher morreu em um grave acidente no perímetro urbano de Borda da Mata, no sul de Minas, na manhã desta sexta-feira. Câmeras de segurança flagraram o acidente que aconteceu às 7h44, no quilômetro 29 da rodovia MG290, que corta a cidade. Na imagem dá pra ver que a mulher dirigia um gol quando, em determinado momento, iniciou uma conversão à esquerda. Um caminhão que realizava uma ultrapassagem não conseguiu frear e acabou batendo no veículo, prensando o carro em uma casa. Veja que uma mulher estava varrendo a calçada minutos antes da batida e por muito pouco não foi atingida. Ela se assusta e começa a andar no sentido contrário do que ia. Peças dos veículos também quase acertam a mulher. No vídeo, ainda é possível ver que no local é proibida a ultrapassagem. O veículo onde estava a vítima, de 51 anos, ficou totalmente destruído. A residência também sofreu danos no muro e na grade. A vítima fatal foi identificada como sendo Adalgisa Brandão de Lima. Ela ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada pela concessionária EPR Sul de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, que também atendeu a ocorrência, a vítima sofreu politraumatismo e morreu ainda no local. O marido dela confirmou para a funerária que a mulher trabalhava como motorista de aplicativo. Ela estava sozinha no veículo no momento da batida. O corpo de Adalgisa será sepultado neste sábado no cemitério municipal de Borda da Mata.